Ha, é Tecnope Um novo feito para a humanidade Adeus fabricantes, o rei tá no combate Paquetando novas gerações E quem é fã levanta a mão Só não me compare com o Nexus não Impulsionando a minha marca Copo simples, colacha na parte traseira Design bem limpo Mas esse destaque vai pro meu logo lindo Você merece Esse processador 888 Tocando o terror, a integração perfeita Entre o hardware e o software Design, baiasos, toda a construção Melhor experiência na palma da sua mão Meu display é o OLED E de polegada mais do que 6.7 Tenho o Gorilla Glass e muitos nits Não se esquece, sou Full HD Plus Então respeita os meus hertz Nada de Samsung, Motorola ou Xiaomi Eu me apresento, Snapdragon Inside Eu não tenho concorrência, sou fora de série Seu melhor smartphone, usa o meu chipset 16 GB de RAM, sou bem melhor que seu PC Meu armazenamento maior que SSD Sou o rei do combate E meio terabyte A concorrência logo se tem um pau no Big Bang Smartphone ideal pra uso do Snapdragon Melhor experiência com o meu processador Vejo que os fãs boi da Apple já está com um cagaço Porque tentar até ela tenta Mas nunca me superou Melhor sistema de som E fone Bluetooth de brinde, irmão Ouço o Canaltech Nube, rap comparativo E rodo todos os jogos, liso dos liso Nada de Samsung, Motorola ou Xiaomi Eu me apresento, Snapdragon Inside Eu não tenho concorrência, sou fora de série Seu melhor smartphone, usa o meu chipset Câmera triplar e filmar em 8K E tem estabilização pro seu vídeo não balançar Mas se quiser pincelagem de mega 64 É muita nitidez e com um modo retrato Um alô pro Cristiano que não é o Ronaldo Manda um desse pro Canaltech Nube que eu fico grato 4K de bateria é até pouco, eu entendo Mas com meu carregador 30 minutos é 100% 65 watts, muita velocidade Plugou na tomada, sonha logo o turbo charge Eu fui lançado pra agregar e não desbanca a outra empresa Mas já deu pra perceber que a cólcula não tá de bobeira Se eu fosse a Intel, eu abriria meu olho Já a AMD eu pediria socorro Embaixo do capô, eu sou o melhor mobile Concorrência, instala a vista, prazer com algo, Snapdragon Nada de Samsung, Motorola ou Xiaomi Eu me apresento, Snapdragon Inside Eu não tenho concorrência, sou fora de série Seu melhor smartphone, usa o meu chipset Ainda não tenho crédito, sabe? Transcrição e Legendas Pedro Negri